Começando mais um vídeo de Minecraft, quem não sabe é o maior creme de cor, espero que ele ganhe, e eu falo mais. E aí, eu falo mais, eu falo mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está no topo, não é nada Está no topo Está no topo Está no topo Está no topo Gravei Vídeo Isso aqui ficou muito bom Como estou vendo O mestre da gravação Está no topo 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 No topo Vou colocar Aqui Então, vamos começar agora. Vamos lá. 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 e aí os meus vídeos estão aqui no canal esse vídeo foi muito baixo mais não 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que estava assim, né? Não se canto. Não se canto não. Vamos lá. Deixa eu ver, eu vou cair. Nossa, foi lá longe. Deixa eu ver. Então. Então. Eu acho que eu não vivo de. Ouviu. Sem querer. Или fraude, ouviu. E aí, eu vou. Eu tinha um livro de. E nem... Letar Eu vou... Descer na carta Só como eu vou pôr Só... Sem o volume Sem o volume Carte eu vou pôr É só a semana Mas que eu vou pôr Nesse aqui eu vou te pôr Eu vou pôr E... Mas que eu vou pôr E... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.